Escova Maxitec Bralimpia Rejuntes para limpeza em pisos, paredes, bancadas e outras superfícies. Extremamente resistente e durável. Proporciona pressão uniforme sobre os rejuntes, facilitando a limpeza e a retirada de sujidades incrustradas. Poderosa e espessa camada de cerdas em PBT, poliéster de engenharia. Realiza diversas ações ao mesmo tempo durante a limpeza. Ação mecânica perfeita para esfregar e retirar o mofo, partículas sólidas e sujidades incrustradas. Altamente tecnológicas, possuem excelente memória dimensional. Voltam sempre ao formato original, mesmo depois do trabalho pesado. Saliências na frente e parte posterior da escova são utilizadas na raspagem dos rejuntes e também como uma espátula. Fornecidas em quatro cores, permitem a identificação das áreas onde devem ser utilizadas e auxiliam na prevenção das contaminações cruzadas entre os ambientes. Escova Maxitec Rejuntes Conheça também toda a linha de escovas Maxitec. Produtos com a máxima qualidade que você já conhece. A qualidade Bralimpia. A qualidade Bralimpia. A qualidade Bralimpia. A qualidade Bralimpia. A qualidade Bralimpia.